Os prêmios não só o corpo, mas um pouquinho da alma hoje também. Falei que atrás da vitória hoje, uma promessa da companhia. Valeu, até amanhã. Aviz o Martinho que amanhã tem corrido. Fala pessoal, eu sou o Rafa do canal Pedalando com Rafa. E seguindo a sequência dos vídeos, hoje foi domingo, dia do XCO. O evento principal desse campeonato da Copa Internacional do CIMTB. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vamos embora para o resumo, né galera? Pensa numa prova que foi disputada, sem muita enrolação. Vamos começar pelo feminino. A Raiza Gulão descansou, ela não correu ontem. Ela ganhou o short track na sexta-feira. No sábado ela não correu, poupou as pernas para correr no XCO do domingo. E a principal, ela está bem do lado da principal, o oponente dela, a Karen Olímpio, né? Que ganhou ontem o XCO de sábado. Hoje estava seco, o dia inteiro sol secou bem a pista. O calor o dia todo lá em Minas, lá em Minas Gerais. Essa edição de 20 anos é um evento muito tradicional, evento muito grande. O pessoal gosta de prestigiar, de perto mesmo. E já no começo não teve boi não. No começo a Raiza já deu um estouro já. Já mostrou a que veio. Mostrou que estava descansada. Botou a faca nos dentes, partiu para cima. As pernas, ela descansou ontem, fez toda a diferença. Imagina você correr três provas seguidas. Então ela já teve uma bela vantagem no começo. Na primeira volta ela já abriu um gap, deixou a Karen Olímpio para trás. A Karen Olímpio ainda conseguiu ficar meio próximo dela durante um tempo. Mas a Raiza ficou a prova inteira na frente. Ninguém, ninguém na frente dela. Só ela puxando o ritmo o dia inteiro. A Karen apareceu em nenhuma foto só junto com ela. As duas pilotos junto. Ela ganhou sozinha, completou todas as voltas na frente. Ela imprimiu o ritmo dela, venceu e não teve muito enrosco para ela não. Ela fez jus à camisa de campeã brasileira de mountain bike. Ela é a melhor pilota feminina ranqueada no Rank Down CI. Ela que corre pela esquadra ODI. Parabéns para a Raiza Gulão. Andou demais. Ganhou na sexta-feira. Ganhou no domingo. E garantiu mais 100 pontos na UCI. Para a conta da UCI. E vai subir um pouco mais no Rank da UCI também, mano. Parabéns para a Raiza. Andou demais. Ela venceu na sexta-feira. Descansou no sábado. E venceu novamente no domingo. Olha a classificação geral. A Isabela Lacerda ficou em terceiro. E agora vamos para o masculino, né? Porque o bicho pegou, rapaziada. O bicho pegou. Pensa numa corrida disputada. Mano, foi insano demais, cara. O dia do embate de Martim Vidal e Henrique Avancini, né? Eles travaram uma batalha insana na sexta-feira. Já tem um resumo de sexta-feira no canal aí para vocês. E partiram para o XCO. Mano, foi insano, velho. Essa corrida foi muito boa. Tem a live aqui no canal. O Martim Vidal é o quinto do Rank UCI. O Avancini é o décimo atualmente, tá? Mano, ele é o quinto, cara. É um... É os dois melhores pilotos dessa competição. O chileno em quinto e o brasileiro em décimo Rank da UCI. E adivinha quem que se destacou já no começo? No começo, aqueles três ali, aquele bolinho que é o Zé Gabriel, o Avancini e o Martim Vidal, que é o chileno. Aí ficaram trocando farra. O Avancini falou que ia dar uma lição nele. Ontem, o Avancini conseguiu ganhar. Aí ainda deu mais uma provocada. Falou assim, ó. Avisa o Martim que amanhã vai ter corrida. Porque o Martim não correu no sábado. Ele ganhou o short track na sexta-feira também. E não correu. Ele fez a mesma estratégia da Raíssa. Ele não correu na... No sábado, né? No sábado ele não correu. E ele foi o campeão do short track. Então ele veio descansado para a prova de hoje. Os quatro se isolou na frente ali. O Martim Vidal, o Gabriel... O José Gabriel, o Gustavo Xavier e o Avancini. Se isolaram na frente. E desses quatro, só o Martim que não participou de ontem. Então ele estava com as pernas erradinhas, fi. Estava de buenas. Então os caras espertos pra caramba, nada bobo. Deixaram ele andar na frente. Para cortar o vento. Fazendo um pouquinho mais de força. Mesmo o Martim tirando o pé do pedal. Desacelerando um pouco. Os caras não passavam. Ele desacelerava. Os caras desaceleravam também para manter na roda dele. Para judiar dele um pouquinho. Porque ele descansou no sábado. Ele não participou. Do pelotão na frente, ele foi o único que não participou. Então o Martim tentou abrir um gap. Ele olhava para trás. Ele tirava o pé e os caras não passavam. Ninguém assumiu. Eles deixaram ele... Ele assumiu de primeira, acho que a quarta volta. Os caras deixaram ele sofrer, mano. Vai na frente. Não, toca a nave aí. Dito ritmo. Porque ele estava descansado. Então vai fazer força puxando o pelotão. E ele é o caçula, cara. Ele é caçula. É o primeiro ano desse garoto na elite. O chileno. O Martim Videl. Mas anda demais, mano. O moleque anda forte, viu? Vai dar muito trabalho ainda para a galera. Tanto que ele já é o quinto no ranking da UCI. Poucos estão acima dele. Muitos abaixo. E os caras enrolando. Eles não passavam. Ele tirou o pé nessa hora aí. Ele tirou o pé e os caras não passaram. Aí quando faltavam duas voltas. Aí o Avancini passou ele. Assumiu durante um tempo. E aí deu uma apertada. Só que como ele estava descansado. Ele conseguiu manter ali conectado no Avancini. E eles todos na frente. Durante um bom tempo. O Avancini deu um estouro. E ele manteve atrás. Mas mesmo assim eu acho que ele ainda... Mano, é muita vantagem. Você ter participado de três corridas. E descansar de uma no meio das duas, cara. É, faz diferença. Imagina, o Avancini correu as três corridas. E as três corridas. Boa parte delas. Ele editava o ritmo dessas corridas que ele participou. Ó, nesse momento. Essa corrida teve a transmissão. É, o pessoal... Todo mundo estava na maior expectativa. Que não teve transmissão oficial no primeiro dia. Não teve no segundo dia. Então só teve do evento principal, né? Que é o XCO de domingo. Que estava todo mundo esperando essa live. O pessoal ficou doido. E esse trajeto é muito grande. Então tem muito ponto cego. Que fica impossível deles cobrir a pista inteira. 24 horas da... Quer dizer, todo o trajeto. Porque imagina, você colocar a câmera em 4km de trajeto. É muita coisa. Então tem vários pontos cegos, né? Durante a corrida. Que... Vários pontos que o Avança liderando. E a gente ficou naquela esperança, né? Porque era pra ter aquela tretinha ali no final. Os dois no pau a pau ali na pré-prova. Que foi na sexta-feira. Já estava faísca. Um fechou o outro. Várias farpas aí durante as entrevistas. E os dois na frente. Estava chegando o vencedor da Júnior. E acabou que não mostraram mais trechos da Elite. E aí aconteceu isso aí com o Avança. A imagem da Júnior. Enquanto isso aconteceu, infelizmente aconteceu... Graças a Deus ele não se machucou. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, galera! Bora, bora! Bora, bora! Desanima não, vai! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! 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 Quebrou a baixa. Quebrou. Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! 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 a gente quer dizer não foi grave porque graças a deus o avance não se machucou mas ele sofreu esse acidente fica com as imagens que vocês verem o ano foi foda e a gente achou que tinha o quadro da calói no meio vocês tem noção mano explodiu o quadro a gancheira o triângulo traseiro do quadro ele já era ele falou parece nas redes sociais que pegou uma pedra na outra ultrapassagem que ele tinha feito e infelizmente o quadro não suportou olha o barulho que fez na hora que ele aterrissa no chão mano mas fez um barulho muito forte nossa cara infelizmente a galera ajudou todo mundo gritando para ele continuar né motivando que mano cara número um velho avancine é é o top brasileiro atualmente ele ia disputar no sprint ali com o martin mas infelizmente não dependeu dele nunca aconteceu na canal dele de quebrar nenhum quadro tipo o máximo que aconteceu era furo de pneu dava problema eles conseguiam resolver mas de quebrar o quadro para tirar o piloto da corrida nunca aconteceu e daí o brasil ficou nas mãos do zé gabriel né o zé gabriel abriu a última volta isolado tiraram o pé um pouco até durante um tempo ficaram bater um papo ali isso fez com que o gustavo xavier que nesse momento estava em terceiro colocado ele conseguiu a aproximar um pouco dos dois que estavam puxando aparece no vídeo aí ó os três pilotos juntos foi a hora que ele conseguiu conectar até que o martin deu um ataque velho que foi o foi o fim ele abriu o espaço bom e a partir daí acho que ele não 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 teve mais chance porque o zé gabriel ele participou das três provas igual avancine ele foi o zé gabriel acho que foi top 2 nas três provas é se eu não me engano acho que o zé gabriel foi top 3 em top 2 nas três provas cara ele chegou em segundo nas três mano ele tá dando muito bem com certeza vai chegar a hora dele e o zé gabriel representou chegou em segundo é confirmado ó ele fez um pódio duplo quer dizer pódio triplo na segunda colocação ele ficou em segundo em todas as provas então querendo ou não ele deve ter um desgaste muito alto ele ficou em segundo em todas as provas que ele participou então entregou demais cara sem palavras cara e o e vamos ver a entrevista do do bonitão aqui cadê o do martin videl parabéns para o jose gabriel ficou em segundo parabéns para gustavo xavier que ficou em terceiro ele foi vitorioso da sub 23 né que vai vir mano ele ficou em terceiro no xco de ontem gustavo xavier aí vai vir forte alex malacarno ficou em segundo na sub 23 mano os cara anda demais e agora vamos para a entrevista do chileno aí né cadê lindo montar um pouco show para o público aí 11 corredor o que passa fora da bici polêmica e posteo instagram a mim me gusta o nome assim vou ser agressivo para correr buscar as líneas melhores assim que nada contento de respetar a todos corredores e vamos indo para adelante que nós somos toda uma família pequena que devemos chegar a romper a europa cá peleamos não é o mesmo verão na europa onde é que precisa lá sim é como uma família da américa del sur que necessita de esta força como junta para romper isso né evento grande vale a pouco pero muito super graças aí eu vou ouvir agora o zé gabriel andou demais e aí e aí e aí e aí e não sei o que que aconteceu foi aí faltou um pouco de coordenação para a escolotagem sobre uma queda ou o que aconteceu e dali em diante foi o martin e não foi nada fácil tentasse por aí até o final só o xavier surpreendeu a gente ali encostar na última volta mas tem bem de trás mas tem mais desgastado e ele sempre tem uns ataques e aqui no final já tava esgotado deu bom vai ser p2 em todas as provas e é isso eu acho que a gente tá muito bem e aí e aí é com vocês agora rapaziada o que que vocês acharam aí cara infelizmente o avanço ficou fora da disputa não foi culpa dele né carinha e aí vocês acham que foi culpa da calói vamos dar aquela alfinetada na canal dele lembrando que nunca aconteceu isso e comenta compartilha se inscreve mano para dar uma moral para gente continuar fazendo vídeo para vocês e se inscreve aí deixa o likezinho Amazine, Amazine, Amazine!